Nós começamos o Fenômeno Fica Alerta de hoje, falando do policial militar Ismael Jefferson Marques de Andrade, de 28 anos, que morreu depois de passar mal em uma competição de crossfit. O repórter Bruno Protássio nos traz detalhes dessa notícia triste. Aqui no Fenômeno. O policial Ismael Jefferson Marques de Andrade tinha 28 anos. Ele disputava uma competição de crossfit que aconteceu aqui no estádio Rei Pelé, quando passou mal. De acordo com o evento, ele foi atendido de forma imediata e levado para uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu e morreu. O quadro diagnosticado foi de insuficiência renal aguda. O 9º Batalhão da Polícia Militar emitiu nota de pesar e o classificou como uma pessoa alegre e um bom companheiro de trabalho. Ele fazia parte da Polícia Militar de Alagoas desde 2018 e morava no interior de Sergipe. Agora, a Polícia Civil também vai apurar se o evento tinha todas as autorizações necessárias para ser realizado e também se possuía estrutura de equipamentos e estrutura médica para atendimentos, como o do policial que passou mal. Lembrando que foi uma competição que exigia muita intensidade física dos participantes. A partir de agora, o 22º Distrito Policial da capital vai apurar estas informações. Do Trapiche, Bruno Protássio. Muito bem, Bruno. Muito obrigado. Uma pena, né, gente? E ainda sobre esse assunto, eu vou agora ao vivo com o Alan Garcia para que a gente possa saber detalhes se a polícia já está investigando esse caso para tentar entender realmente o que é que aconteceu. Insuficiência renal aguda. Me parece que ele tinha essa insuficiência e talvez não soubesse que tinha e por isso acabou, então, nesse crossfit, sendo vítima dessa morte, enfim, no momento em que fazia esse treinamento. Alan Garcia, é você. Bom dia. Foi, Wilson. Um caso que a polícia civil precisa parar um pouco e entender o que foi que aconteceu. Exatamente porque tinha essa atividade e aí, é claro, vêm essas perguntas, esses questionamentos. Será que a produção, né, o pessoal que preparou tudo isso, mas preparou de fato com todos os requisitos para garantir a segurança, a saúde dos participantes? Por isso que a gente está aqui com o delegado Nivaldo Aleixo para saber por onde a investigação começa. Delegado, muita gente perguntando, né, tinha condições de fazer esse evento, equipes médicas para poder atender alguém caso passasse mal, como aconteceu. Por onde o senhor vai levar essa investigação? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Wilson. Um grande abraço para ti. Boa tarde, obrigado, delegado. Eu determinei a uma equipe de policiais que fosse até o local para saber quem foram os organizadores, quais foram as atitudes que eles tomaram, se eles tinham, como todo evento que tem, principalmente um crossfit, que é uma coisa pesada, se eles tinham médicos de sobreaviso, se tinha ambulância de sobreaviso, se já tinha algum hospital também de sobreaviso, no caso de haver alguma fatalidade que acabou acontecendo. Então, tudo isso daí será dirimido quando eu tiver o nome dos organizadores, das testemunhas, no caso, aqueles participantes que estavam com ele, e também saber se ele realmente foi feito uma avaliação antes de fazer esse exercício, porque é um exercício pesado, tá certo? É um exercício pesado de corrida, de pegar pneus, de subir em corda. Então, tudo isso aí será dirimido. Nós iremos, a partir de amanhã, começar a ouvir as pessoas. A partir do momento que eu tiver os nomes das pessoas que faziam parte dessa organização, das pessoas que participavam, então eu vou começar a ouvir para poder tirar e avaliar o que foi que aconteceu. Os participantes, o depoimento dos participantes, as pessoas que estiveram na mesma, digamos, na mesma prática, no mesmo exercício que o PM. É importante ouvi-las para entender como funcionava esse treinamento, essa atividade? Perfeitamente. Por quê? Saber se eles também fazem uma avaliação periódica, porque quando você vai para uma academia, a primeira coisa que a academia pede, antes de você começar a frequentar e participar dos exercícios, que seja feita uma avaliação médica. Ou fora, ou geralmente eles têm pessoas capacitadas. Não vou citar o nome de algumas academias que fazem isso. No CrossFit, por ser uma academia de exercícios pesados, principalmente ali, principalmente ali, há necessidade de que tenha equipe, equipe que faça isso. Então, os participantes, como é que eles fizeram, o percurso que foi feito, se eles fizeram avaliação anteriormente, como era o estado de saúde desse jovem, que é apenas 28 anos, é jovem, tá certo? Esse jovem, se ele já tinha apresentado algum problema, se ele havia reclamado de alguma coisa. Então, tudo isso vai ser tirado, todas essas dúvidas, a partir do momento que nós começarmos ouvir essas pessoas e colocarmos no papel, para realmente apurarmos o que foi que aconteceu. Delegado, para funcionar uma atividade como essa, tem que ter autorização. E dentro dessa autorização, tem que ter também a informação sobre a presença de equipe médica, de ambulância, ou não precisa? Olha, eu, realmente, para mim, é uma novidade o CrossFit, tá certo? O que vai ser necessário. Mas, primeiro, ele tem que ter autorização, ele tem que ter alvará, tem que ter pessoas especializadas, no mínimo, em educação física, professores de educação física, formados, tá certo? E eu acredito também que deve ter também uma equipe médica, mas pelo menos de sobreaviso. Não que fique dentro da academia, mas tem que ter. Por quê? Porque são exercícios pesados, são exercícios pesados, em que os alunos, os participantes, querem ganhar logo massa muscular, querem ficar esbeltos, querem... Quer dizer, tem que ter, tem que ter a prevenção. Tudo isso tem que ter a prevenção. Perfeito, delegado. Muito obrigado pelas informações do senhor. Wilson, uma investigação que começa agora, o delegado pretende começar amanhã, a ouvir, principalmente a partir do momento que identificar quem é o responsável ou os responsáveis pelo evento. Também pessoas que frequentam, ou seja, os atletas, os frequentadores desse local, para entender como funciona e como funcionava no dia em que o PM acabou morrendo. Ou seja, a partir de amanhã, o delegado vai começar a colher esses depoimentos para começar a montar esse quebra-cabeça e entender o que de fato aconteceu e qual a responsabilidade do responsável pelo local, se tinha ou não todo esse aparato de segurança para a saúde dos frequentadores. Eu volto com você.